Vá! 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 E grite ao mundo que você está certo Você aprendeu tudo e todo estava mudo Agora é necessário gritar e cantar E demonstrar o teorema da vida Os macetes queixadores Você tem a resposta das perguntas Resolveu as equações que não sabia Você já não tem mais nada o que fazer A não ser verdades e verdades Mas verdades e verdades para lhe dizer A declarar Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado Você já cumpriu os doze trabalhos Escreveu o livro do centro dos passados Assinou duplicatas e inventou baralho Passeou de dia e dormiu de noite Conservou vitrola para ouvir música Você sabe em três dias da Bíblia de cor Receitas mágicas de amor Conhece Marte e Marte um amigo antigo Lá pra dor que te ensinou Até do bom e do melhor Do melhor É como ganhar dinheiro Mas isso é fácil Você não tem perguntas a fazer Porque só tem verdade pra dizer Até declarar Uau 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 U Seis e cinco anos exatos Ao ser de ir embora dessa terra Deixando aqui plantada A semente dessa nova era A era alternativa A era do faz o que tu queres Fundição progresso Vá, então vá Então vá, então vá Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado Você já cumpriu de doze trabalhos Escreveu o livro dos séculos passados Assinou duplicada, assentou o baralho Passeou de dia e dormiu de noite Consentou vitrola para ouvir música Cê sabe trechos da Bíblia de pó Receitas mágicas de amor Conhece mais de um amigo antigo Lavrador que te ensinou Até depois do melhor Do melhor Mas o que você não sabe por inteiro É como ganhar dinheiro Mas isso é fácil, você não vai parar Você não tem perguntas pra fazer Porque só tem verdade pra dizer Até declarar Wow, 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 wow Viva la landa Viva la landa Viva la landa Viva la landa É tudo better Viva la terra Aplausos